Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Um Pouco de Tudo. O meu nome é Júnior e no vídeo de hoje vamos estar dando continuação aí na obra. Vou estar mostrando para vocês o que já foi feito e o que ainda vai ser feito. Vamos lá então! Bom galera, mais um dia aqui na obra. Já erguemos algumas paredes aqui, como vocês podem ver. Essa parede de cima já está na altura da primeira cinta de canaleta. Aqui dentro dessa canaleta será passado um ferro de 10 milímetros em volta inteirinho e preenchido de concreto. Aqui ficou 5 carreiras de broco e uma de canaleta. Aqui já vai ser a altura da janela. Já vai ser colocada a janela. Hoje nós vamos estar dando continuação aqui nessa outra parte que ficou. Ali do meio está quase pronta também até na altura da canaleta. Nós vamos fazer essa de baixo aqui. Aqui já deixamos a passagem aqui da porta para entrar no barracão, da cozinha para o barracão. Aqui vai ser o portal, como eu disse para vocês. No outro, lá também da frente vai ser o portal. Não vai ter parede, pelo menos nessa parte de baixo. Um destaque também que, graças a Deus, a carregadeira veio aqui para a gente. E colocou a terra aqui dentro para a gente ir aterrando. Colocou bastante terra aqui. Eu vou estar espalhando, socando bastante, vendo se falta alguma coisa. Se não faltar, a gente tira. É melhor tirar do que colocar aqui dentro de novo, porque é bastante que ocupa. Mas eu acho que essa terra aqui vai dar. Creio eu, né? Tomara a Deus que dê. Pois aqui também uma conchinha aqui nesse quarto. Duas aqui na cozinha. O banheiro eu vou deixar sair por enquanto para me fazer a tubulação ali. Depois eu coloco no carrinho. É pouca coisa. Ali, onde eu vou fazer a garagem, eu mandei ela colocar também. Pois quatro bocadas. É capaz que cada boca dessa pega uns dois metros cúbicos de terra. E já está ali também. Aqui eu acho que colocou umas de quinze a vinte. Contando tudo, né? Vai gastar bastante terra mesmo. Aqui sujou tudo. Eu já passei o soprador no baldrama inteiro. E lavei para poder estar fazendo o assentamento do broco. Olha aí. E é isso, galera. Essa parte aqui é essa. Eu vou estar trazendo a atualização de novo aí nesse mesmo vídeo. De mais uns... Uns dois, três dias. Para eu poder fechar o vídeo e estar mostrando para vocês aí o resultado depois de alguns dias. Beleza? Então aguardem aí. Daqui a pouco chega... Chega mais. Bom, galera. Mais uma parte da obra finalizada. Já chegamos na primeira cinta de canaleta. Cinco fiadas de broco e mais uma de canaleta. Está dando na altura de 1,20 pelo broco, né? A gente está colocando a ferragem de 10 milímetros dentro da canaleta. Vai ficar mais ou menos no meio dela. E vamos amarrar tudo nas colunas. Fazer as curvas aqui no canto. Tudo certinho, tudo arrumadinho. E vamos encher de concreto. Vamos estar fazendo as caixas também em todas as colunas. São 15 colunas. Está arrumando certinho, enchendo. Eu espalhei a terra, eu com meu pai. Eu acho que vai precisar de mais terra. Vamos ver. Agora vai ter que socar. Jogar água bastante aí para poder ver o que vai faltar. Mas eu acho que vai faltar bem ainda. Infelizmente, né? Vai ter que ser com maquinário de novo. Se não conseguir ali, vamos ver. Se não conseguir o maquinário, vai ter que ser no carrinho. Sorte que eu coloquei quatro caçambadas lá no fim. Que aí fica mais perto para puxar no carrinho se for preciso, né? Mas é isso aí. Aí como é que ficou? Eu vou descer lá embaixo para mostrar mais de perto para vocês. Aí já sobrou um resto da massa ontem. E o pedreiro já começou a chapiscar. Não tem desperdício, não. Aí aqui é onde vai ser o quarto. Espalhou a terra tudo. Agora tem que macetar, né? Aqui a cozinha. A cozinha aqui está com um pouco mais de terra. Mas eu deixei mais para eu colocar no banheiro. Porque o banheiro eu não coloquei para fazer os encanamentos, tudo. Fica mais fácil, né? Mas ele é pequeno. E ele até que é de acordo para encher. Apesar que é altinho, né? Vocês podem ver que a parte de baixo ali dá quase 60. E uns 40 aqui na de cima. Mas isso aí não vai dando conta, certo? Uns pequenos carrinhos de terra já enche. E aqui a parte de dentro do barracão. Aqui vai ficar... Vai descer mais ou menos uns 6 centímetros aqui dessa parte para poder encher de concreto. E aqui a ferragem. Aqui nós fizemos essa curva aqui. Para poder amarrar aqui nesse lado. E é isso aí. Vamos ver aqui. Vamos... Está fazendo mais um pouco aqui. Eu vou estar voltando para mostrar para vocês mais um pouco. Aí, galera. Mais uma etapa concluída. Montamos as caixarias. Tudo arrumadinho. Enchemos de concreto. Está aí. A primeira... A primeira caixaria está pronta. 1,20m de altura. Passei uma cinta. Coloquei um ferro de 10 dentro. Marrei bem amarradinho. Fizemos as caixas e enchemos. Ficou um serviço bem top. Vou descer lá embaixo para mostrar para vocês mais de perto. Aí, ó. Tudo... Tudo bem aprumadinho. Tudo bem arrumadinho. Concreto mais fortinho. Para poder fazer, tipo... Essas canaletas cheias de viga. Aqui as coluninhas. Tudo... Tudo certinho. Aqui vai ser o quartinho. O banheiro. Cozinha. E o barracão. Que é a nossa oficina aí. As caixarias. Já vamos estar dando de afastar essas tábuas aqui hoje. Já para poder... Assentar um bloquinho aqui por cima. Para aproveitar o dia. Já está bem firme. Agora está fazendo mais ou menos umas... Acho que de 15 a 18 horas mais ou menos que já ficou pronto. Precisa de mais um pouco, mas... Já está firme. Para dar uma desenformada sem... Sem levar nenhuma batida. A gente vai molhando também o concreto. Para poder hidratar ele. Apesar que no momento ele está bastante hidratado já. Mas é isso aí, galera. É isso aí. É a primeira parte de concreto aí. Primeira cinta concluída. Bom, galera. Voltando mais uma vez aqui. Aí já erguemos mais um pouco das paredes. Em volta todo. Nós já erguemos mais três fileiras aqui. Do barracão. Só ali que não deu tempo ainda. Aí partimos para a parte da casinha lá. E deixamos respaldada no ponto de laje. E já finquei também os andames em volta. Já está tudo pronto. Tudo marrado. O primeiro lance de andames. Porque vai ter mais um lance aí. Quase na ponta das estacas. Lá hoje nós vamos estar... Fechando as caixas das colunas. Tudo arrumadinho. Para poder encher de concreto. E deixar secando um pouco. Para a laje chegar e colocar em cima. Vamos estar colocando a ferragem dentro da canaleta também. Para reforçar tudo. Ali por cima de todas as portas e janelas. Tem uma... Tem canaleta. Ferragem. E já está cheio de concreto também. As vergas e contra... Acho que é contravergas. Não sei. Ou é vergas. Uma coisa assim. Aí mais uma atualização. Está ficando show de bola aí. A nossa construçãozinha galera. Bom galera. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. E... No próximo a gente... Já vai estar trazendo mais atualizações aí. Certinho? Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram deixe o like. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se inscrevam. Clique no sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos e interações do canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.